Eu marquei uma página aqui especial, a gente vai começar por essa página, entendeu? Você pegou sem, né? Desgravada! Desgravada! Faz o pose do Arnold! Olha lá, olha! Essa é a original, hein? Ele fazendo a pose do Ramon, rapaz! Ele fazendo a pose do Ramon! Roubou a sua pose! Roubou o Arnold fazendo a pose do Ramon! Cara, isso aqui é a enciclopédia do mestre! Meu amigo Janu, grande professor Janu, me deu de presente. Olha que legal, gente! Eu tenho as duas enciclopédias do Arnold. Tenho essa, que só tem fotos em branco e preto, e eu ganhei uma outra que tem as fotos coloridas. O livro desse deve ser... Caraca! Olha o tamanho dos caras da época, meu! Olha isso! Olha a fibra do peitoral! Não! Esse aqui em português! Esse aqui tá traduzido! E aqui tem os treinos! Claro! E ele tem os treinos aqui! Aqui... Por que chama enciclopédia do Arnold? Porque aqui ele passa os treinos que ele fazia! Caraca! Ele ensina a fazer! Pose! Ele ensina a pose! Ó! E é dele, ó! Franco e eu executando uma pose mais musculosa! Cada um confiante da sua capacidade de superar o outro! Dois irmãos, assim, super amigos, mas eram no palco dois caras que batiam de frente! Mister Olympia de 1975! 75 esse Mister Olympia! Cara, o ó do dorsais daquela época! Deixa eu ver! Ô! Vamos combinar que no duplo bíceps de costa o colombo levava, hein, velho! Colombo levava, hein! Olha! Era mais preenchida as costas dele, cara! O duro era ganhar do Arnold no mais musculoso, por exemplo! Ou a pose do Arnold! Aí desgramada que a gente era! Aí... Desgramada! Olha! Olha! Olha que pose bonita! Olha! Deixa eu ver, pai! Deixa eu ver! Olha que... Papai, por que você tem mania de matar todo mundo de filho? Pode ficar mais bonita! Porque o pai é igual o Cata, tem um monte de filho! Cara, acho que não tinha bíceps mais perfeito que o do Arnold, né, cara? Olha como se separava do braço! E se separa do braço, né? O corte, se separa do braço! Shaoray! A chave dele é muito chique também! A chave dele é muito chique também! Esse aqui! Shaoray fazendo uma pose! Deixa eu ver se ele vai falar! Que ele era bem baixinho! Eu achava top! Bem encaixadinho! É! Eu gostava muito desse cara! Do Flex! Do Flex! Na minha época ele era o cara! Na época ele era um cara... Ele fazia o papel de um cara ser meio mala, sabe? Mas o shape dele era muito absurdo! A estética era muito absurda! A estética era muito absurda! O Ronny Collin falou, né? O Ronny Collin falou, né? O Ronny Collin falou, né? Ele tinha a genética! Ele tinha a vontade! Mas, mano... Alguém vai falar que o Ronny Collin não tinha a genética! É piada, né? Piada! Kevin Levrone! Esse cara também tinha um shape bonito! Meu Deus do céu! O shape dele era muito bonito! Ontem eu tava lá no rosto e a gente tava vendo a servida dele! É demais, né? De madruga quase! Quase uma noite assistindo o vídeo do Kevin Levrone lá! Do Kevin Levrone, né? Olha que legal! Aí é o mestre, né? Olha esse bíceps! Caraca, mano! Olha o braço! Maior que a cabeça! Ele era largo e alto! Né? Hoje, se um cara tiver um braço desse... Vamos falar que é de óleo! De tão grande e denso que é! Diz que nessa época eles treinavam duas vezes por dia! Era verdade ou não? Então! O Arnold, ele tinha uma coisa meio louca, cara! Por exemplo, tipo... O Arnold treinava às vezes peito com costas! Ele treinava muito e no outro dia, de repente, não treinava! Descansava! Ele tinha uma divisão de treinos bem singular! Mas o braço dele era agressivo demais, né? Mas ele treinava muito o braço, né? Tanto que você tem a rosca Arnold! Aquele suporte Arnold! Ele criou muitas tendências! E a cintura amarrada, né? Não todos! Eles tinham muita preocupação com a linha de cintura! Olha aqui, ó! Esse aqui é o Milos Sarcev! Esse cara hoje, ele é tipo um comentarista do bodybuilding! Foi ele que comentou do horse? Foi ele que postou a foto do horse! Trincadão! Mostra a foto que o Milos postou! Meu! O horse tava bem naquele dia! Seco! Seco! Acordou naquele dia seco! Mas olha o shape do Milos! O Milos era aquele cara que, na época, foi ele que criou a forma de entrar como se fosse um robô, sabe? Pau! Pau! O primeiro a fazer isso foi ele! Tem um vídeo dele! Tenta achar aí, Maurício, um trecho do Milos entrando como se fosse um robô! Absurdo! Absurdo! Agora esse cara, pra mim, foi um dos melhores, velho! Diz que ele fala... O pessoal fala que ele é um rei sem coroa, hein? Cara! Que ele é um cara... Um Mr. Olimpio, mas nunca ganhou um Mr. Olimpio! O Kevin Levrone era absurdo! O Kevin Levrone tinha uma curiosidade! Ele, seis meses do ano, ele se dedicava à música! Ele tinha uma banda e viajava com a banda! E, seis meses, ele se dedicava ao fisiculturismo! Ele se preparava! Ou seja, ele fazia 50%! Se esse cara fizesse 100%, como é que ia ser? Nossa Senhora! Esse cara aqui foi um dos caras mais inteligentes do fisiculturismo! Estudou pra caramba! O nome dele é Nasser Al-Sombat! Egípcio! Estudava muito! Rovaco! Rovaco! Aí é um vaco agressivo, né? Esse é o Frank Zane! Esse é um dos caras que... Eu acho que hoje o símbolo do vácuo é ele, né? É! Esse cara é uma inspiração pra você também, né filhão? Com certeza! Frank Zane! Ele era um cara que priorizava a estética do físico! E ele tinha uma densidade! Ramon herdou um pouquinho da genética desse cabalada aqui! Porque é muito parecido! Mas olha isso, gente! Ramon Zane! Ramon Zane! O pessoal chama ele o pai da estética, né? Ele é muito fera, cara! Os caras são muito grandes, né? Olha isso aqui! Olha isso! Nasser, Shao, Dorian Yates e Kevin Levrone! Que confronto, hein meu amigo! Olha a responsa do árbitro! Como segura um confronto desse, hein? Caraca! Acho que por isso que o Kevin nunca ganhou, né mestre? Porque na época dele era só um Shao! Shao com uma estética absurda! Nasser gigante! Dorian Yates com as melhores costas e o melhor condicionamento físico! Kevin Levrone com um conjunto maravilhoso! É aquele cara que nasceu na época errada! Nasceu na época errada! Nasceu na época... Você via ele e achava que era absurdo! Só que ele no palco... Olha o baixinho! Olha o braço do baixinho! Glee Priest! Cara, a gente viaja nesse livro aqui, ó! Vou te emprestar, filho! Te viaja nesse livro! E ele ensina muita coisa da técnica de treino old school! É muito legal! Vamos treinar? Furo fogo meio na casa! Toda manhã e toda noite! Exatamente! Vou te emprestar ele... Caraca! Mandando esse cara pra caralho um livro desse aí, né? Será que tem na internet, né? Mas acha? Será que tem uns PDF pra baixar? Um falsificado aí? Vamos ver! Vamos treinar lá com vocês! Vai treinar, né? Tô fazendo a flexão com a mão desgramada, ó! É o menos visual! Humilhou os caras! Ele reclamando com o Caíque, era só flexão, flexão, flexão! Olha só, peraí! Ainda levanta mão! Batia palminha ainda! Líder, fala pro Héctor, Maurício! Quando você vai terminar essa obra? Porque toda vez que ele vem gravar aqui... Ele fala que é sexta-feira! Ele fala que é sexta-feira! Que sexta-feira é essa, meu Deus do céu! Ô Maurício, sabe o que eu vou fazer? Ó! Renato, vou dar um conselho pra você! Da próxima construção! Você contrata só o profissional, pra não ter que fazer duas vezes... Aí eles acabam mais cedo! Mas eu contratei você, Vila! Não, mas eu tô aqui, quando eu cheguei... Ah! Eu tô aconselhando! Meu Deus do céu! Toda vez que o Maurício vem gravar aqui, ele fala que sexta-feira vai terminar! Outra coisa, nós vamos colocar... Hoje é quinta! Quando é que você termina, Vila? Nós vamos colocar ar-condicionado quando estiver fazendo a construção! Não é depois que tá pintado! Você deve nem trocar o telhado! Por que você não colocar o cargão? Não é pintar a casa depois que já tá... Fazer o telhado antes de pintar a casa! Você acha isso bonito? Olha que maravilha! Que sexta você vai terminar? Deixa pra sexta-santa! Meu Deus do céu! Sexta-santa já passou, então vai ser só no que vem? É a próxima agora! E contrata só para um profissional! De verdade! Na próxima vez! 2025 tá aí né, Vila? Se Deus quiser! Tamo dentro! Se não for nessa, aí outra! Tem a sauna aqui ó, pra dar dentinho! Pronto! A cagada! Aeeeeee! Tem que ser! Tem que ser! O que foi? Ele derrubou! Energético! Tem um papel ali, velho! Deixa eu pegar um pane! Puta que cara! Que desperdício! Se não faz isso, não é o pobre louco! Que desperdício! Esse pobre louco tá foda!